O excelentíssimo vereador, o senhor Vílton Marosa Santos. Bom dia a todos. Feliz ano a todos. Nós estamos muito contentes nesse dia de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vílton Marosa. Obrigado. Obrigado, Vílton Marosa. Obrigado, Vílton Marosa. Obrigado, Vílton Marosa. Dirijo agora a palavra aos negros 400 eleitores, 400 pessoas que convidaram em mim, vocês acreditaram em mim, depositaram toda a confiança do que eu poderei fazer com vocês nos próximos quatro anos. Tenho a certeza que não decepcionarei nenhum de vocês. Vou dar o melhor em cada um dos. 1.460 dias que estarei como vereador do Vílton Marosa. O meu muito obrigado, Vílton Marosa. 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 Obrigado, Vílton Marosa.